Conhece, esse já conhecido aí de velhos tempos aí, não que seja tão velho aqui, mas estamos falando do Rafael Pulga voltando aqui à equipe da CP, o objetivo aqui, Pulga, na sua volta? O objetivo aqui nosso, primeiramente, é focar nessa competição aqui, que é muito importante, então a equipe tá focada aqui, a gente tá, você que tá acompanhando aqui, tá vendo os treinos e tudo, a gente tá pensando no acesso, né, que é o que importa agora pra cidade de Paranavaí, que é colocar o time na primeira divisão, né. Agora, Rafael Pulga, se não me falha aqui a minha conta aqui, você é o atleta que mais, do que tá no elenco hoje, que mais vestiu a camisa da CP, não é? É, eu acho que eu sou o que mais vestiu, acho que tem certeza, né, um dos que mais atuou pelo clube aqui, é um prazer, né, tá jogando no clube que me colocou assim no profissional e tudo, e eu fico feliz por isso, né, tá aqui, poder ajudar mais uma vez o ACP nessa luta agora, pra tentar subir e ter o acesso à primeira divisão. Pulga não é de fazer muito gols, mas os gols têm feito, feito importante, né, eu me lembro um quanto o Atlético Paranaense, um golasse, inclusive no finalzinho do jogo, né. É, fiz aquele gol que ajudou a equipe, né, no momento que a gente precisava e tudo, eu espero poder ajudar mais, né, a equipe aqui na segunda divisão com alguns gols, né, agora que eu tô numa posição nova, assim, chegando um pouco mais na frente, eu creio que vai ter mais oportunidade de sair uns gols aí. Agora o Rafael Pulga andou jogando aí, hein, times aí de primeira linha, né? É, o último agora eu tava no Barueri, né, que é uma estrutura boa lá, já foi da primeira do brasileiro, e a gente vai passando, assim, por esses clubes e vai vendo aí. E aqui o pessoal tá começando o projeto, tá pensando, pensando grande em arrumar a casa aqui, eu fico feliz por isso, eu acho que o torcedor tem que confiar no projeto que tá tendo agora, e torcer pra que dê certo. Tá certo, seja bem-vindo de novo aqui, boa jornada aí pro Rafael Pulga. Valeu, obrigado.